O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez nesta quinta-feira uma advertência ao Irã contra possíveis retaliações ao país devido ao ataque atribuído às forças israelenses contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria. Quem nos ferir, nós o feriremos. Saberemos como nos defender e agiremos de acordo, afirmou Netanyahu no início de uma reunião do Gabinete de Guerra de Israel, que abordou esse e outros temas. Treze pessoas, incluindo sete guardas revolucionários iranianos, foram mortas em um ataque à delegação diplomática iraniana na Síria. O presidente iraniano, Ibrahim Raisi, fez ontem uma séria ameaça a Israel após o ataque atribuído a esse país que matou funcionários de alto escalão iranianos, incluindo Mohamed Reza Haed, comandante da Força Quds na Síria e no Líbano. Por sua vez, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu vingança contra Israel pelo ataque em Damasco, ressaltando que o país se arrependerá da ação.